Vou aproveitar, ó, indicador de ponto cego, ó, passou, ó, outro Vamos fazer aqui, colocar aí Então aqui, ó, indicador de tráfego cruzado, ó Ele pisca lá e indica aqui na câmera também Então à medida que eu vou dando ré aqui agora Se vier algum carro, ele me avisa Aqui é bom pra exemplificar como que é bacana esse sistema de câmeras Como que ele ajuda a gente Isso aí Show de bola Gostei aí que deu pra mostrar pra vocês também como é que funciona o sistema de ponto cego Aliás, desculpa O sistema de indicação de tráfego cruzado Vou mostrar aqui como que essa câmera ajuda bem na hora de fazer a manobra O carro ali, o carro aqui E A gente consegue passar entre os dois carros Usando a câmera E coloca quadradinho na vaga O carro aqui E olha aí O carro aqui